De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje conversando com a dubladora Selma Lopes, consagrada no cenário nacional e internacional da dublagem por inúmeras vozes de sucesso. Selma, geralmente nós acompanhamos na televisão aquele trabalho que já vem pronto, né? A dublagem, é um prazer enorme assistir e acompanhar a nossa língua mater. Mas como é que esse trabalho é feito? É um trabalho simples? Não, depende do material que a gente tem em mãos. Quando a dublagem chegou ao Brasil, eles procuraram o pessoal de teatro e de rádio. E eu, na época, estava na Rádio Mairim Quevega, fui contatada. E aí fui fazer o teste, junto com muitos outros atores e artistas no cômputo geral. E me dei bem. Me adaptei rápido ao sistema. Me dei bem. E aí, o primeiro grande teste que eu fiz, na época, era chamado Rapidino González. E aí, me chamaram para fazer o teste. E eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Aí, olhei bem e tal, falei, lá vai. Arriba, 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 arriba. E eu passei no teste. Aí, fiquei fazendo o Rapidino González durante algum tempo. Depois, aí, tinha uma telefonista num desenho... Não sei bem, não lembro. É que é muito tempo, viu? É muito tempo. É muito chão. É verdade. É, a telefonista atendia. Alô? Não, mas agora não pode. Agora não pode atender. Agora não pode. Um momento, por favor. Fica na linha, espera um pouco. Nossa, foi amigável. Era assim. Depois, apareceram o quê? O filme Pinóquio. Pinóquio. O filme Pinóquio, eu fazia a voz da Fada Azul. E o menino que dublava o Pinóquio, não cantava. Aí, o Thelmo de Avelar, que era o diretor do filme, falou assim, Selma, será que você quebrava esse galho para mim? Falei, não sei, posso tentar. Aí, então, fui tentar decorar a canção que o Pinóquio cantava. Vou mostrar para vocês, boneca que eu sou, mas sou assim. Quem quiser me examinar, não acordou de mim. Lá fui eu cantar pelo Pinóquio. Então, a voz do Pinóquio, é claro que hoje eu tenho 87 anos, vou fazer agora. Não seria tão igual como eu fiz na época. Mas, a voz ficou eternizada no filme. É verdade. Então, quem tiver a oportunidade de assistir o filme Pinóquio, vai ver que quem canta por ele sou eu. Agora, como é que funciona essa mecânica, aquela técnica da gravação? Porque vocês não assistem um filme todo antes para se preparar para isso? Não, não, não. A gente vê o filme na hora, o que vai fazer na hora. Como é que é essa técnica, Selma, da rapidez, a interpretação, o tom de voz, a adaptação? O mais importante disso tudo, por essa rapidez, é a facilidade que o brasileiro tem de realizar as coisas. Isso, inclusive, é citado pelos americanos. O Disney, por exemplo, ele classifica a dublagem brasileira a melhor do mundo. A melhor do mundo. E ele ficava assim. Os americanos ficavam olhando a gente, ouvindo naquele equipamento Akai. Akai. O gravador Akai, você ficava ouvindo as músicas, ouvia uma vez, duas, três, pode gravar. É possível. Como? Tão rápido. Tão rápido. Nossa. A rapidez e a facilidade com que nós aprendíamos e gravávamos. Selma, você tem, nós falávamos sobre isso, muitos personagens marcantes, inclusive você já relembrou a gente alguns muito, que chamam logo a atenção pela sonoridade. Você tem como interpretar alguns? Porque você tem desenhos, você interpreta também atrizes marcantes, como a Upi Goldberg. Tem filmes recentemente de grande sucesso. A Upi, por exemplo, ela tem no filme Mudança de Hábito 1, ela canta, ela faz um show em benefício do colégio, onde ela está escondida, né, daquele namorado mafioso e tal. E quando ela termina o show, uma das alunas do colégio, uma menininha, entra no camarim dela e pergunta para ela, é verdade que você é corista em Las Vegas? Aí ela fala, não, em Las Vegas eu não sou corista, em Las Vegas eu sou estrela. Excelente. É tão bom ouvir isso, como é que, a gente mencionou muito rapidamente, mas como é que é esse seu relacionamento? Porque você entra na casa de quantas pessoas, milhões de pessoas, de brasileiros. Milhões de vozes diferentes. É verdade, como é que é esse seu relacionamento com as pessoas? Eles te encontram, reconhecem a sua voz? É, normal, encontro. Alguns pedem para fazer, ah, eu assisto os Simpsons, faz a voz dela para mim. É comum, é comum, né? Faço, faço, faço sim. É difícil para você? Não, não é difícil. Então faz. Homer, chamou o Bart, Homer, está na hora do colégio. Esse menino me dá um trabalho danado. Ah, Springfield não é mais Springfield. Excelente. Cel, o que é mais desafiador? São muitos anos fazendo isso, você tem um dom formidável, mas o que é mais desafiador quando você vai interpretar um personagem, às vezes mais de um, como o caso do Pinóquio, que você lembrava? É, exato. O que é o mais desafiador nessa história? Fazer uma voz no mesmo filme, estar fazendo uma outra voz, cantando uma música, como é que é isso? O mais desafiador é você cantar fazendo um tipo. É verdade. Eu fiz agora, há uns dois anos, eu gravei A Princesa e o Sapo, né? Que eu faço assim uma negona, feiticeira e tal, né? E ela grava uma canção, ela canta uma canção bem ao estilo dela, né? Cavando mais até o fundo, cavando mais. Eu fiquei quatro horas e meia presa no estúdio para gravar essa canção. Aí o maestro, quer uma água? Quero não. Quer ir ao banheiro? Quero não. Quero não, quero sair daqui. Quero sair daqui. Você tem um curso, na verdade, que você dá de dublagem. Como é esse trabalho de transmitir tanta experiência? Para televisão e cinema. Eu passo a minha experiência pessoal para os meus alunos. Se eles fizerem, aí há um pouco de vaidade. Se eles fizerem como eu ensino, serão muito bons. Agora, por que você teve essa ideia de transmitir esse seu conhecimento? Porque fui convidada várias vezes para dirigir. E eu não gosto de dirigir. Eu gosto de ensinar. Legal. Entendeu? Então, eu acho que a direção é uma imposição. Né? E você ensinar, você pode captar o que de melhor aquele candidato tem. É verdade. E pode burilar esse diamante. E é o que eu gosto de fazer. E essa é a minha história. Minha grande e pequena história. Riquíssima história, inclusive. Selma, muito obrigado por atender a gente com tanta gentileza. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho de mim. Das minhas coisas. Porque é o que eu tenho que deixar. É o meu legado. É verdade. É o meu legado. 87 anos. E ainda faço muito do que já fiz. Selma, muito obrigado por atender tão carinhosamente a equipe do programa Boa Vontade Entrevista. Muito obrigada. Hoje nós conversamos com a veterana, atriz e dubladora Selma Lopes, que trouxe histórias e fatos importantes e marcantes de sua carreira e da profissão de dubladora. O programa Boa Vontade Entrevista fica por aqui, mas você segue na programação da Boa Vontade TV. A TV que faz bem a você. O programa Boa Vontade Entrevista fica por aqui, mas você segue na programação da Boa Vontade TV.